No vlog de hoje teve uma super transformação de gata borralheira à princesa E um desfile simplesmente maravilhoso Então solta essa vinheta e vamos pra mais um vídeo Bom dia gente, hoje é sábado, sejam bem-vindos a mais um vlog Você quer falar sábado? Fala Sábado E a gente tá escondida Bob Esponja E a gente tá escondida aqui no quarto porque o Leandro, acho que eu falei no vlog anterior O Leandro é professor de pós-graduação e ele vai começar a dar aula agora, né? E hoje ele vai dar aula, daqui a pouco 9 horas, agora deve ser umas 8h20 Ali no escritório, porque é aula online, né gente, por causa da pandemia Então eu estou, tomei banho, tô me arrumando Tô dando café pra Laura, tudo aqui no quarto com a porta fechada Porque mesmo ele no escritório com a porta fechada pode fazer barulho Mas não começou ainda E daí a gente vai, ó, vazado aqui pra não fazer barulho, pra não trabalhar ele Na verdade eu vou levar ela na minha sogra Depois se der tempo eu vou passar no mercado Porque 11 horas eu tenho que estar aqui pra almoçar Mas eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Porque hoje é um dia bem legal Eu vou participar de um desfile, vai ser bem baixa Girafa Gente, olha a bagunça ali em cima da mesa, minha esposa pra tarde Ela já tá estudando, ó Agora a brincadeira do momento é estudar Não vai tocar aqui um pouco pra vocês verem Porque o Spotify tá conectado ao meu celular E quando começa a filmar ele para Enfim Mas eu fiz uma playlist pra praia Tô colocando algumas músicas lá Já tem 4 horas de música E eu não sei se vocês são assim Eu sempre faço playlist de viagem Tanto pra gente colocar no carro Quanto pra gente ir ouvindo no fone de ouvido no avião Essas coisas Mas eu gosto de ir ouvindo essa playlist De antes, assim, de, sabe? Porque daí aquelas músicas, elas marcam a viagem, assim É tão gostoso São memórias, né, afetivas Filha, mostra o seu volante Ela pega você pra fazer o volante Porque agora ela dirige toda vez que a gente vai sair Já fui sem brinco, gente Que pra maquiar é melhor, né? Mais tarde eu vou me maquiar Então nem vou colocar brinco É aqui, ó Ó Vê Pega aqui, ó Você tá batendo os preguinho? Isso Pra vocês ouvirem um pouco o Leandro dando aula Eu passei no mercado E na farmácia Porque Eu tinha que comprar vidrex na compra E Eu sempre compro Veja Cozinha pra deixar aqui na pia Ou Mister Muscle Só que daí Eu tinha esses regulares Eu só ia comprar o refil, né? Aí eu comprei o refil do negócio de cozinha E esqueci, graças a Deus, do vidrex Quando eu cheguei aqui em casa A moça que tá vindo aqui Acho que ela jogou fora os vidros do negócio Aí eu tive que ir lá comprar os vidros Aí eu comprei, ó Gente, eu uso esse aqui, ó Esse ou o Veja Que tiver mais barato Normalmente, ultimamente Esse tem sido mais barato Eu gosto de deixar aqui em cima da pia já Porque é o que eu uso pra limpar aqui a bancada, sabe? E o de vidro eu uso esse aqui, ó Eu gosto desse cristal Ele é mais caro Mas ele é melhor Ele não embaça Passei comprar absorvente também Que eu tô pra ficar menstruada E um chicletinho E agora o que eu vou fazer? São nove e cinquenta e oito A gente pediu uma marmita pra onze horas Que é a hora que o Leandro sai da aula, né? O horário de almoço da aula dele Porque se eu fosse fazer almoço aqui, gente É uma bateção de panela Então ia atrapalhar ele Aí, enquanto isso Até as onze Eu vou dar uma ajeitada na casa Sem fazer barulho Tipo, guardar uns brinquedos da Laura Ali bem de boas Almoçar e depois eu vou fazer a unha E eu vou levando vocês comigo Tudo arrumado? Eu deixei ele, ó, arrumadinho Pra hora que chegar a marmita Ó a marmita, gente É um quê de feijoada Porque, né, amor? A gente tá mágora A gente precisa engordar É, exatamente Gente, tomei um banho Almocei a jato Tomei um banho a jato Mais um banho aí Pra ficar cheirosa Porque eu acho que não vai dar tempo De eu passar em casa Depois que eu sair lá do salão Então eu trouxe a blusa, ó Nossa, eu vou trocar a blusa E a... E o sapato É, esse evento que eu vou Que é uma live show, né Um desfile online É de vestidos de noiva E eu tô nessa vibe, né, gente Porque ano que vem eu vou casar de novo Então, assim, eu tô super animada Primeiro que eu amo essas coisas, gente Eu, desde que eu casei Que eu fiz a minha festa de casamento E tudo Eu, tanto que eu trabalhei com assessoria Trabalhei com casamento, né Porque eu gosto muito desse... Dessa vibe E agora, então, né Sendo noivinha de novo Tô super animada Eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês lá O que... O que der Como é que faz dieta desse jeito, gente? Vindo fazer a unha Olha aqui Lógico que o café com açúcar, né, amores? Gente, olha Dignidade, né, amores? Agora só falta isso aqui, né Pelo amor de Deus Olha, gente Fazia tempo que eu não deixava Minha sobrancelha ficar nessa situação Ai, agora eu vou tirar Eu não, né A menina vai fazer o design A Bruna Tô, assim, numa incógnita Se eu entro lá Que eu tenho que ficar de máscara E fico no ar-condicionado Ou se eu fico aqui no calor Mas eu acho que eu vou entrar lá Porque falta ainda 35 minutos Pro meu horário Ó, já tô aqui, gente A vó já tá fazendo uma hidrataçãozinha No meu cabelo Ele fica maravigold Tô com muita expectativa Pra tirar essa sobrancelha Aqui que, meu Deus do céu Tô com Gente, olha isso Bárbara Maravilhosa Olha eu aumentando A minha própria autoestima Gente, tô super atrasada Pra variar Acabou atrasando ali no salão Atrasada não Na verdade lá é 4h16 Agora é 4h04 Mas eu tenho que chegar lá Ainda eu precisava Até chegar um pouquinho mais cedo, né, gente Pra poder interagir com as pessoas Mas amém Tô pronta, deu certo Eu morrei de vontade de desistir Não deu tempo nem de fazer desistir Tô dando pra iluminação Que não tá legal, não Mas eu tirei Consegui tirar umas fotinhos Vamos ver se eu tiro mais Chegando lá Eu tenho que pôr a máscara Então pra lá A parte da maquiagem Vai fazer o que, né, amores É isso Eu tenho que pôr a maiscara 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 Ela faz uma coisa muito diferente Ela consegue ver dentro da gente Eu sou cliente dela Já fiz vestidos com ela Vou ser uma noiva Carol Coutinho E assim, ela consegue ver dentro da gente Assim, pra poder fazer Não é simplesmente um vestido Um look É muito mais do que isso, né? Então assim, eu me senti muito honrada mesmo Obrigada pelo convite, Carol Obrigada Gente, olha isso aqui Um sonho, né? Gente, a Carol vai fazer o meu vestido de... Oi meninas Eu invadi o canal aqui Agora sou eu que vou controlar o vlog O vlog O vlog E tô... Peguei o Uber Veio essa garota linda aqui, ó Pra me levar, mano Tomara que seja o mesmo valor, né? A gente tá indo lá buscar a perulita agora Buscar a peru Peru Ficou o dia inteiro na vovó Fiquei vendo os vestidos lá no desfile Fiquei mais empolgada ainda pra casar com você de novo E agora, gente? Sabe que eu aceito ou não? Você que tem que pedir pra casar comigo de novo Não, agora é eu que falo Minha vez Agora é só ver isso Eu vou fazer um pedido então Que eles são bem constrangedores Apaixonada na mamãe Que a mamãe tá maquiada Ela não para de olhar pra mamãe Tá bonita? A mamãe tá bonita? Uhum A mamãe tá o quê? Bonita Bonita? E quer mais? Maquiada? Eu tô maquiada Ah, você também tá maquiada? Que linda Deixa eu ver Nossa Que maravilha Tá maquiada Tá maquiada? Tá linda Vou apanhar na titia Ah, você vai filmar a titia? É do outro lado Assim, ó Deixa a titia aparecer aqui, ó Vai Põe a maquiagem na titia Aqui, ó Esse não tem maquiagem Esse não tem filtro Peraí, filha Só Aí, ó A titia Tá aparecendo no vlog Tá com frio Tchau Ela não gosta da janela aberta Não Gente, eu vou encerrar esse vlog aqui Porque já foi bastante coisa hoje, né? Dá tchau, filha, pras titias Tchau Dá tchau, amor Tchau, meninas Ó, não esquece de deixar um like de vocês Comentem aqui Se inscreve no canal Maquiagem Se inscreve no canal se não é inscrito ainda Como é que é, filha? Um grande beijo e... Até a Pomas Até a Pomas Até a Pomas